Queridos e queridas da Thalisa, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, o idealizador do canal. E hoje eu vou te explicar como fazer para achar vagas de emprego e candidatar o seu currículo na Aurora Alimentos. Se queres trabalhar nessa gigante indústria brasileira do ramo de elementícios, eu vou te explicar como fazer nesse processo do vídeo. Também vou te falar como é trabalhar lá, perguntas de entrevista e também salários. É o tutorial mais completo que realmente você vai ver na internet. Então vem comigo. Que site é esse? auroracop.gupai.eu A Gupai é que faz toda a seleção do processo seletivo da Aurora, tá bom? No site da Aurora não mostra a área Trabalho Conosco. Não tem. Eu procurei. Deve estar muito escondido, mas não achou. Então eu fui direto para o Google procurar a área Trabalho Conosco e apareceu o auroracop.gupai.eu Por que Copy? Porque a Aurora Copy é uma seleção de três empresas. Se eu não me engano, deixa eu dar uma olhadinha quais são as empresas. A Aurora... Ah, agora me esqueci o nome. São três empresas que estão junto e por isso que eles já são diretos dessa empresa. Mas não te preocupa que esse site é o da Aurora. A Gupai é uma gigantesca brasileira, uma startup brasileira no ramo de processo seletivo. Então feche o olho e pode te cadastrar sem problema algum, porque eu recomendo essa empresa. Vamos lá então? Vamos olhar as vagas de emprego. Vagas. Aqui. Só deixa eu conferir se o áudio está saindo muito bem, tá? Vamos lá então. Olhando aqui a gente vê todas as áreas, todas as vagas que estão disponíveis no momento, tá bom? Analista, analista. Aqui está as cidades. E aqui o cargo efetivo, o banco de talentos. Vamos dar uma olhadinha. Carregado de laboratório. Promotor de vendas, técnico de manutenção em Chapecó. Responsabilidade de distribuição, tudo que você vai ter que fazer. Qualificação, o que você precisa para entrar na empresa. Um curso técnico de manutenção, eletromecânico, técnico mecânico ou áreas afim. Experiência na área, ser considerada diferencial. Desformidade para aturar turnos. Os planos de saúde, benefícios que paga. Plano de saúde, onontológico, seguro de vida. Participação nos resultados. Premiação por tempo de serviço. Previdência privada. Vale do transporte. Conveniência. Auxílio escola. E alimentação na empresa. Então bastante itens que eles disponibilizam para esse cargo. Depende do outro cargo, você pode ter alguns benefícios a mais ou a menos. Para a gente se candidatar, a gente vai ter que apertar esse botãozinho aqui, candidatar-se para a vaga. Agora aqui no site da AguPai, você vai ter que fazer um cadastro dentro do próprio site. Muito simples. Você pode entrar pelo Facebook, LinkedIn ou criar uma conta. Para criar uma conta, é bem simples, olha só. É só botar o teu nome, sobrenome, e-mail, confirmar o e-mail, criar uma senha, aperta próximo. No mesmo momento, já vai receber um e-mail dizendo que o seu cadastro foi feito com sucesso. É tudo muito rápido, tá bom? Eu vou entrar aqui porque eu já tenho uma conta cadastrada. E aí ele já vai direto na parte do currículo, no caso da vaga que você quer se candidatar. Olha só. Ele está abrindo aqui. Ixi, não achou. Vamos lá. Porque na verdade, ele foi direto aqui, ó. Candidaturas. Ó, você se candidatou para a técnica de manutenção, ver andamento. Ó, aqui eu vou cadastrar o meu currículo. Vamos começar cadastrando o currículo. Então, nessa bolinha verde aqui, essa bolinha verde são os meus dados que eu já cadastrei. O sistema da AguPai, ela armazena os seus dados e vai jogando sempre nas vagas. O que faltar, ele vai abrir para você preencher, ó. No caso aqui, ó, como você, informações sobre a candidatura, você pode escolher, tá? Se você quiser ajudar a atualizar, pode colocar aqui outro e colocar canal do YouTube. Atualizo. Isso ajuda demais o nosso crescimento aqui no canal da notoriedade. Aí tu vai botar aqui não, não e vai poder salvar. Para anexar um currículo, ó, aqui nesse botãozinho na experiência, você pode cadastrar o seu currículo. Não é obrigatório porque você vai ter que preencher tudo dentro do site. Mas, se você quiser, também pode fazer. Ó, depois que você quiser, é só salvar o seu currículo. E pronto. Finalizar o currículo. Ele vai encaminhar o meu currículo para seguir nas etapas do processo. Quanto tempo demora um processo seletivo dentro da Aurora? O site da AguPai já te mostra isso que é muito perfeito e eu adoro. Olha só. Nessa etapa para esse técnico de manutenção do céu, são cinco etapas. Eu estou na primeira que eu já cadastrei o currículo. Aí, ó, ele já vai abrir depois que ele vê toda a parte, ó. Já tem entre 51 a 200 pessoas candidatadas nessas etapas. Ele vai abrir a triagem de currículos. Eles vão fazer uma triagem do meu currículo e vão me informar. Olha, Vinicius, tu vai passar para a próxima etapa que é a entrevista. E depois da entrevista, Vinicius, envio de oferta e depois final. Então, nesse site, a gente consegue verificar todas as etapas do processo seletivo. É muito transparente, AguPai. Por isso que eu adoro esse site. São poucos sites que te mostram tantas informações e tão simples de mexer. Agora, eu vou passar para a próxima etapa. Como é trabalhar na Aurora? Mas antes de eu passar para essa etapa, eu vou te pedir uma gentileza. Se você tiver a possibilidade de deixar um like, escrever nosso canal, não te esquecer de fazer isso. Qualquer forma de engajamento, vai fazer o nosso YouTube perceber que nosso canal tem valor. E vai me mostrar para mais pessoas. E esse é o YouTube do atualismo. É mostrar vagas de emprego para muitas pessoas. E ajudar a conseguir um trabalho. Porque está difícil, não é verdade? Posso contar com a tua ajuda? Então, vamos lá. Como é trabalhar na Aurora Alimentos? Esse site é Glassdoor. Se tu me acompanha aqui no canal, sabe que eu gosto de utilizar bastante. Porque é tipo uma rede social de funcionários. Os funcionários vão e vão cadastrando todas as informações da empresa. Assim, a gente consegue ter um perfil traçado para tudo que a gente precisa saber de informações dentro da empresa. Como é, então, trabalhar na Aurora? Percentual de 89% de recomendação 4.4. Uma avaliação muito top. É assim, ó. Prova é uma alimentícia. Ela é bem valorizada, sim. Aqui tem os prós e contras, os maiores. Que tiveram mais avaliações. Bom salário de oportunidade de crescimento. Benefícios de ambiente de trabalho agradável. Boa empresa para trabalhar. Ótimos benefícios. Os funcionários recebem um bom salário. E aqui são contras. Aqui aparece qual é o cargo. Motorista. Auxiliar de produção. Motorista e entregador em Maringá. Então, aqui a gente consegue olhar tudo que tem sobre os cargos. Aí você vai dar uma noção, vai traçar um perfil. Não, realmente, isso aqui ele está achando ruim, mas eu consigo suportar. Aí você vai vendo o que fica melhor para você. E assim você faz o preenchimento. Agora vamos para a próxima etapa. Qual é o salário que a Aurora paga? Eu vou botar aqui mensal, senão a gente vai ser apavorado. Estagiário, R$1.480. Auxiliar administrativo, R$2.900. Supervisor, R$12.000. Vendedor, até R$9.000. Analista, R$6.000. Supervisor, gerente. O meu site está com problema, tá? Mas a gente botar aqui, ó. Quanto um motorista da Aurora salário? A gente consegue olhar aqui. Ele vai mostrar aqui que nós do Aurora, ó. Entre R$3.000 a R$3.200. Quanto um operador recebe na Aurora? O operador recebe R$2.100. Então, assim, ó. Vamos ver na parte de produção. Ó, um auxiliar de produção recebe um salário base de R$1.800. Então, aqui a gente consegue ver alguns salários. Eu estou com problema no site exatamente. Ó. Ele só está me mostrando a parte de gerente e supervisor auxiliar. Tem outros cargos, tá? Mas ele não está abrindo. Ó, tem até 261 salários aportados aqui. Então, você vai ter que dar uma olhadinha. Provavelmente, na sua casa aí vai melhorar. Eu não sei. Eu não botei filtro nenhum. Ele já fica sempre... Isso aqui, ó. Show design. Engenheiro. Eu tiro todos os filtros e, mesmo assim, ele não abre o campo de salários todos. Não sei o que aconteceu. Bom. Aí, tu já fez tudo. A triagem, tu foi para a entrevista. Quais serão as perguntas que eles vão realizar contigo na hora da entrevista? A gente aqui consegue viver 25 entrevistas. Já vai ter uma base, ó. Estagiário, Jovem Aprendiz, Auxiliar de Produção. Vamos dar uma olhadinha. Olha aqui como são poucas, ó. Entrevista para auxiliar de serviços gerais. Ele fez a candidatura dentro da cooperativa. Entrevista bem elaborada. Eu acredito que a minha experiência se encaixa perfeitamente nessa empresa. Perguntas. Habilidades, sonhos, conquistas, objetivos e aprendizados. Estágio. Onde queria atuar a cidade? Para Operador de Produção 2. Onde você mora e faz a vida? Quantos anos você tem e se é casado? E aqui, como é que foi, ó. Ótimo atendimento, ótimo ambiente de trabalho. Pessoa do arregal super educado. Atendimento pontual. Uma empresa séria para trabalhar. Que dá várias empresas multinacionais. Ambiente de trabalho super limpo. Facilitador de TI. Pergunta. Você já trabalhou na área em outras empresas? Outra pergunta. Qual o seu propósito na empresa? Mas eu não sei responder essa pergunta. Como é que eu vou fazer? Vai para o Google. Eu sempre te aconselho a ir para o Google. Olha só. O que é responder? Qual o seu propósito na empresa? Se você estiver em seu primeiro emprego, você pode responder que deseja aprender tudo que for possível a respeito da profissão a que está se candidatando. Mas também colocar em prática os seus conhecimentos. Se estiver estudando, mencione que precisa de uma oportunidade para testar e ver a teoria ganhando vida. Então assim, são várias respostas. Você pode estudar uma resposta legal que fique engajado com o seu estilo de vida. São várias pessoas que vão dizer vários sites e vão te ajudar a saber responder melhor esse tipo de pergunta. E com certeza, uma balança entre você que está preparado para as entrevistas, que tem um currículo legal e outra pessoa que tem um currículo legal, mas não está preparado para as entrevistas. Com certeza eles vão opinar por você. Eu espero que eu tenha te ajudado com mais esse vídeo aqui da Thalisa. Se você gostou, eu vou te pedir a gentileza. Deixe o likezinho e se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para o crescimento do canal. No final vai ter uma playlist com vários empregos que eu já fiz também nesse mesmo método que eu de repente posso te ajudar também. Muito obrigado e tenha um bom dia. Valeu! E aí E aí E aí Tchau.